Oi, oi, oi! Você já sabe que toda segunda-feira a gente libera um episódio novo aqui no meu canal do YouTube e é claro que eu preciso te pedir o quê? Para você seguir aqui, né, a Mariana Lima também nas redes sociais, para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo e também para você comentar muito e mandar para pelo menos mais cinco empresários aí da sua rede de relacionamentos, porque hoje eu vou falar sobre ele, mas primeiro eu vou falar sobre o currículo dele aqui, que nada mais, nada menos, né, ele é presidente do Sistema LIDE de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fundador e CEO, né, também da One Business, falei correto, né, economista, hold de empresas, de investimento e aceleração de negócios, Delton Batista, né, muito, que honra para mim estar aqui com você nesse meu novo, né, momento também e a gente vai conversar sobre o tema como acelerar o seu negócio, bem-vindo! Obrigado, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você para conversarmos um assunto tão bacana que é empreendedorismo. Que você também já faz, né, há muito mais tempo, eu confesso para você que eu estou fingindo costume aqui, né, porque para quem não conhece, já quero falar para vocês que em vários momentos você já conhece aqui como funciona, vai estar passando as redes sociais do Delto, que é delto.batista e que você vai lá também, tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, vendas, gestão, que é um conteúdo que a gente fala muito aqui também no canal e o Delto também é apresentador, é comunicador. Eu quero começar desse ponto que temos em comum. Você já era, você se tornou, em que momento que você viu essa apetidão? Porque eu acho que você tem uma baita apetidão e eu queria que a gente começasse por aí, pode ser? Claro, bom, não me considero apresentador, vocês aqui têm essa capacidade. Na verdade, como eu estou à frente do Sistema Lead e temos grandes grupos de comunicação parceiros, né, eu acabei, temos um programa do Lead, né, que vai ao ar pelo Sistema Catarse de Comunicação, pelo SBT e o portal SC10 e aí para entrevistar esses grandes empresários, CEOs, enfim, talvez achou que como eu tinha mais intimidade, conhecia um pouco mais a história de cada um deles ao longo desses 30 anos aí de carreira que eu tenho e se tornou então fácil. Então, na verdade, é só para isso que sei conduzir, mas na verdade é porque eu conheço a maior parte desses grandes líderes já de muitos anos, muitos deles, Jairmes Almeida, do Grupo Almeida Júnior, Luciano Hang, da Havan, e de algum modo na minha carreira eu participei, eu estive ao lado, desenvolvemos projetos juntos desde momentos em que eles ainda não eram esses empresários tão conhecidos, né, e talvez por isso tenha contribuído para eu ter a relação com tantos deles, o que me facilita conduzir aquele programa de entrevistas, mas só isso também, não sei fazer mais do que isso, não. E aí eu queria que a gente falasse sobre o Lead, né, eu sei o que é, já estive também em alguns eventos aqui em Joinville, mas eu queria que você contextualizasse aí o nosso público aqui do canal, falar um pouquinho desse projeto que é tão grandioso e quanto tempo você está à frente, né? Legal. O sistema Lead, né, o Lead surgiu há 20 anos, né, é o grupo de líderes empresariais, o Lead reúne as principais lideranças de empresas brasileiras de todo o segmento da economia, indústria, varejo, tecnologia, agronegócio, serviços, fundamentalmente esse grupo multissetorial realiza fóruns, encontros, relacionamento, troca de conteúdos, com o mesmo propósito, que é debater melhores práticas de gestão empresarial e discutir como fomentarmos o empreendedorismo no Brasil e a construção de um país melhor. Então o sistema Lead tem como grande temática promover esse encontro, né? Surgiu a partir da ideia dessa solidão do poder, ou seja, líderes de grandes empresas, instituições, entidades, autoridades, enfim, acabam não tendo oportunidade de trocar uns com os outros, né, sobre discussões contemporâneas e o Lead propicia esse ambiente. Eu tenho minha empresa, meus negócios, mas estou à frente do Lead há quatro anos no estado de Santa Catarina e desde o ano passado eu assumi também a presidência do Lead no Rio Grande do Sul, de alguma maneira integrando e gerando essa sinergia entre dois estados que juntos só ficam atrás de São Paulo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina formam um trilhão de PIB por ano. Então isso é muito relevante e essa troca, esse compartilhamento de ideias, de oportunidades, que faz o Lead ser esse ecossistema tão bacana. Agora a minha pergunta, falei até, perguntei a mesma pergunta para o senhor Miguel Abuabi, porque ele também é muito envolvido com vários projetos, né, além da responsabilidade de estar à frente de uma empresa, você, empresário, que eu sei que já tem ali, né, os seus B.O.s diários, por que entrou no Lead, né, qual é o seu propósito, qual é o seu legado, agora eu queria te conhecer um pouquinho e já contextualizando, trazendo essa sua história como empresário, né. Legal, o Miguel Abuabi, que inclusive é nosso conselheiro, né, do Lead, e ano passado foi homenageado pelo Instituto Miguel Abuabi, pelos trabalhos sociais que desenvolve. Aliás, se o Miguel Abuabi fosse americano, seria tema de um filme, porque ele é o único brasileiro a ter levado duas empresas do zero à abertura de capital. Sensacional, é. Então acaba que o Brasil valoriza pouco os empreendedores que fazem a história. Falei isso no episódio dele, né, comecei falando que se você tem algum software, se você faz alguma coisa no computador sem você saber... Exatamente. Ele passa pela sua vida, né. Exatamente. Bom, basicamente, só para contextualizar um pouco de maneira mais objetiva, né, durante 25 anos eu fui executivo, né. Então, meu primeiro trabalho foi com a Santista Têxtil, numa espécie de programa de trainee, não tinha esse nome na época, mas a ideia era recrutar jovens com potencial de serem lideranças da empresa, fazia parte do grupo Bung, e a Santista Têxtil se fundiu com a Artex, de Blumenau, e foi um pouco isso que me trouxe do Rio de Janeiro para Santa Catarina, 30 anos atrás. Eu fiquei cinco anos nesse universo da indústria da moda, da indústria Têxtil. Depois, durante dez anos, eu fui diretor, vice-presidente corporativo da Brasil Telecom, que na época era a maior empresa de telecomunicações do país, e eu era responsável pela região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E depois, outros dez anos, eu fui o Head de Negócios, de Mercado, vice-presidente do Grupo RBS, para a área de mercado, que na época era o segundo maior grupo de comunicação do Brasil. Ao longo desses 25 anos de carreira, aí, há seis anos atrás, eu fui empreender, montei a minha empresa, que já era um sonho, um planejamento de muito tempo, que é um escritório de projetos de expansão. Então, na verdade, o nosso time, a nossa organização, a primeira empresa foi a 8R, que é a nossa empresa principal do grupo, ela é especializada em desenvolver projetos de crescimento de grandes indústrias, grandes empresas, empresas de tecnologia, focada em área comercial, em área de vendas B2B, de empresas que vendem para empresas. Além da 8R Negócios, que é esse escritório, nós temos também a TAM Investimentos e Participações, que é uma empresa nossa voltada para startups, scale-ups, voltadas a projetos inovadores, a participar e investir em organizações que tenham potencial exponencial. Temos também a DC7, que é uma empresa focada em gerenciamento, construção, desenvolvimento de marcas, de brand, de licenciamento de marcas. E esse conjunto de empresas a gente chama de On Business, que é a Holding, muito focada com o meu DNA, que de algum modo, nesses 30 anos, está relacionado com expansão de empresas, como crescer, como desenvolver negócios. Há 4 anos atrás, eu sempre tive, em paralelo com a minha atividade, seja como executivo ou como empresário, muito o viés associativista. Eu sempre valorizei muito, porque eu entendo que quando você está em ambiente de troca, você consegue aprender continuamente, especialmente aprender com os acertos e erros dos outros, que é muito melhor do que aprender com o seu erro. Mas, principalmente, ter essa coisa do network, do relacionamento. Esse network desinteressado, essa doação que você faz em prol do coletivo, o que recebe de volta é muito gratificante. Então, eu fui fundador em Santa Catarina, trouxe aqui, na época, todo o projeto da Câmara Americana de Comércio, da Anchan, trouxe, inclusive, para Joinville. Fui diretor, durante 10 anos, da DVB e também fui presidente da DVB. Hoje, sou conselheiro vitalício da entidade. E há 4 anos atrás, eu fui convidado para presidir o LID, que é o grupo empresarial que tem esse caráter mais multissetorial e que reúne as grandes empresas. Então, para mim, conciliar os meus negócios com esse lado associativista é algo que me agrega muito. Eu me sinto melhor como empresário, me sinto melhor como pessoa, porque as causas do associativismo são causas relacionadas a impacto positivo na sociedade, vai além do desempenho da empresa, como a empresa pode contribuir para um mundo melhor. Então, isso me motiva, me inspira e me dá uma energia aí que o pessoal sempre pergunta como é que eu concilio, mas, na verdade, é porque uma coisa retroalimenta a outra. Eu ia exatamente te perguntar, uma das perguntas é isso. Gente, como que dá conta diante de tantas coisas, diante de tantos compromissos, mas aí você já acabou respondendo. É um prazer, no fim das contas, porque... Já está tão no seu DNA. É, e acaba que também potencializa oportunidades de negócios, enfim, mas principalmente faz com que eu tenha uma série de compromissos que me fazem bem. Discutir inovação, contribuir para inspirar outros empreendedores. É um pouco de uma devolução ao que eu tive da sociedade. Se por acaso eu pude evoluir na minha carreira, foi porque eu tive pessoas que me deram oportunidade, que me fizeram convites, que me levaram a grupos de discussão que normalmente não participaria. Então, acho que devolver um pouco disso é gratificante. E agora eu quero te fazer a pergunta desse podcast. Como que se acelera um negócio? Eu sei que isso fica muito assim, né? É uma pergunta muito... Mari, pode ter empresários começando agora, podem ter empresários que estão pensando, será que eu amplio mais o meu negócio? Será que eu faço franquia? Eu sei que ela dá um cenário gigantesco, mas eu queria que a gente falasse sobre isso, principalmente sobre o momento econômico que nós estamos, o momento político, né? A gente não vai falar sobre política, mas no Brasil sim, né? Existe uma tensão, as coisas não estão tão favoráveis. E como, ainda além de tudo isso, né? E as pessoas, né? Que as pessoas que fazem os processos da empresa, hoje a gente tem que ter esse olhar também para as pessoas. E depois de tudo isso, uau, eu preciso continuar acelerando o meu negócio. O que você poderia falar sobre isso para nós? É uma pergunta bastante ampla, mas apesar de ser ampla e apesar de ser complexa, eu acho que eu consigo simplificar na minha crença, na minha história, na minha trajetória. A sua pergunta é como acelerar as organizações? E eu responderia de maneira muito simples. Focar em vendas. Em que pese pareça meio óbvio, mas na verdade a imensa maioria das empresas não fazem isso. A imensa maioria das empresas, das organizações, acaba de algum modo imaginando que a venda é uma consequência de um produto ou serviço bem feito. Então, acabam focando neste produto ou serviço, né? Se por um lado isso é verdade, claro, a venda é consequência de algo, obviamente, bem feito, que atenda uma demanda. Mas por outro lado também esconde essa frase uma espécie de temor que a maior parte dos empreendedores tem, o de não se sentirem confortáveis ou com vocação para a área comercial. E acho que isso tem aspectos muito profundos e culturais na mentalidade brasileira do empreendedor, onde ser vendedor ou a palavra vendas não é bem vista, não é glamourizada, não tem charme. Se você for em qualquer faculdade de administração de empresas e perguntar em que atividade gostariam de ser executivos ou empreender dentro dos seus negócios, normalmente eles vão responder no marketing, normalmente eles vão responder no RH ou na área de inovação e tecnologia, na área financeira. Raramente, e eu faço muitas palestras em universidades a convite, raramente algum jovem diz, não, eu gostaria de fazer minha carreira, direcionar ela para vendas. E é muito engraçado porque a atividade que melhor remunera, seja como executivo, colaborador, seja como empreendedor, é atividade comercial. Na verdade, não tem empresa bem-sucedida que não tenha à frente alguém que seja um líder comercial muito forte. Mas a palavra vendas não é uma palavra charmosa, sexy, não é uma palavra que faz com que esse jovem brilhe os olhos. Veja, por exemplo, a gente falou no início de programas de trainee. Todos nós já ouvimos os disputados programas de trainee das grandes empresas. Geralmente, a promessa desse programa de trainee é pegar um jovem de talento, recém-formado, fazer com que ele conheça toda a empresa, porque afinal, um dia ele pode se tornar o presidente da empresa. Sim. Essa é uma promessa legal, interessante, mas se a gente parar para pensar em uma empresa de mil colaboradores, tem um presidente, provavelmente. Então, quantos presidentes uma empresa pode absorver? Então, você acaba criando uma ilusão, criando uma corrida atrás de uma posição que é rara, que não acontece a todo momento e que, ao contrário, vai frustrar muitos desses jovens. Sim. Por outro lado, toda empresa, toda organização, precisa de um vendedor melhor, de excelência, um grande vendedor. Se eu chegar hoje nas empresas lides e disser, olha, eu tenho um talento, um jovem, alguém com grande capacidade comercial, você teria uma oportunidade para ele na sua empresa? A resposta seria, olha, mesmo que eu não tivesse orçamento, vaga em aberto, eu quero conversar. Isso é verdade. Toda empresa tem ou cria um orçamento se tivesse alguém com perfil ou capacidade ou potencial de ser alguém de área comercial. Já para o RH, financeiro, logístico, industrial ou para o presidente da empresa, não temos vagas em aberto. Mas para comercial, sempre tem ou em aberto ou estão suscetíveis de abrir uma vaga caso conheça alguém com esse perfil. Por outro lado, poucos jovens, poucos empreendedores, poucas lideranças são vocacionadas ou se sentem confortáveis ou querem trilhar uma carreira na área de vendas, especialmente vendas corporativas, vendas complexas. O brasileiro, de algum modo, acha que é fácil vender e acha que se tiver um produto incrível, ele vende quase que automaticamente. É só explicar para o cliente e com poucas informações ele já vai comprar. As convenções comerciais das empresas, das grandes empresas, geralmente não são convenções comerciais, são apresentações de seus produtos para o time de vendas. Olha como o meu produto é incrível, olha como a nova coleção é fantástica, mas isso é atributo de produto, não é como atingir o mercado, como vencer objeções de clientes, como prospectar, como persuadir. Então, as empresas se orgulham. Olha, a cada três meses eu chamo todo mundo aqui, treinamos todo mundo. Não, na verdade você não treinou eles para vender, você treinou a respeito de atributos, como a sua empresa é incrível, o seu produto é fantástico. Então, tentando responder de uma maneira direta, uma pergunta complexa e muito ampla, estou sendo muito superficial e simplista, claro, mas eu diria que quando uma empresa realmente, ou um empreendedor em qualquer estágio, mesmo que embrionário o projeto, mas quando ele realmente prioriza como eu vou vender mais, como eu vou vender mais rápido e como eu vou vender melhor, quando ele realmente mentaliza e pensa... E buscar essa solução que faça isso, né? Essa solução, o produto, o serviço, a gente vai ajeitando. É mais fácil ajeitar o produto ou serviço quando eu tenho algo que eu vendi do que o contrário, criar um produto extraordinário para depois eu achar alguém queira comprar. Então, parece óbvio, mas em geral o americano, por exemplo, ele tem um foco em sales, em vendas, muito diferente. Desde uma empresa mais embrionária, desde uma startup, desde uma ideia, ele já nasce pensando como é o modelo comercial. E geralmente no Brasil não, a gente nasce pensando como é o produto, para depois, quando tiver condições, vamos ver como é que vende. E às vezes nem testou o produto, né? E aí ainda vai numa tentativa e erro, né? Porque não ouviu o mercado, não ouviu o cliente. Sim. E qual que é o futuro do empreendedorismo? no Brasil, na sua percepção? Olha, seja por convicção, seja por necessidade, o Brasil vai se tornar um país cada vez mais empreendedor. E eu atuo no mercado há 30 anos. Quando eu mencionei que eu fui executivo em telecomunicações, por exemplo, vamos pegar telecomunicações. Há 25 anos atrás, quando eu era executivo nessas áreas, isso não é muito longe do ponto de vista histórico, você tinha várias empresas de telecom com várias posições e cargos diferentes à disposição de jovens, né? Hoje são menos empresas e são menos posições, os comportamentos modificaram. Então, esse jovem promissor de talento, ele vai forçosamente, seja por vocação, seja por necessidade, ter que empreender. Então, o Brasil caminha para ser um país cada vez mais de empreendedores. Agora, a questão é o quanto cada um vai estar preparado, né? Para essa jornada de empreendedorismo, o quanto que vai achar que é só ir lá e fazer, ou o quanto que ele vai se dedicar a estudar, se inspirar em cases e ouvir o mercado para desempenhar bem essa atividade. Mas, inevitavelmente, o Brasil não será um país de funcionários públicos ou de funcionários de outras empresas. Eu vejo um futuro cada vez mais de pessoas querendo ter o próprio negócio, querendo ser dono das suas agendas, né? E querendo conciliar qualidade de vida com vida profissional, né? Isso tudo vai exigir mais das empresas. As empresas, para atrair e reter os melhores talentos, vão ter que se esforçar mais para serem ambientes agradáveis, ambientes atrativos para esses talentos. E, por outro lado, os jovens, em especial, vão experimentar mais a ideia de trabalhar para si próprio do que para trabalhar para outros. Então, o caminho do empreendedorismo, que bom, é um caminho muito promissor para o país, até porque é o caminho que liberta, gera oportunidades, renda. E o empreendedor gera respostas e soluções para os problemas, para os desafios. E o Brasil tem muitos desafios a serem superados, inclusive de diferenças sociais, né? De desequilíbrio, desigualdade. E quando você leva uma agenda de produtos e serviços que resolvam isso, você faz o melhor dos mundos. Melhora a sociedade e o empreendedor que assumiu o risco terá o mérito, o lucro, que é o pagamento do seu risco, né? Bacana. Aqui, como eu falei para o Delto antes, né? A gente se conecta também com pessoas que estão começando o seu negócio ou até pessoas que falam, poxa, eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, mas eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo, né, por tudo que está acontecendo. Uma pessoa começou a sua empresa agora, hoje, esse mês. Quais são as dicas que você gostaria de ter ouvido lá atrás e que você fala, olha, eu faria isso ou faça isso? Você pode nos dar algumas dicas? Eu diria que no meu, na minha carreira lá atrás, no início, ser empreendedor não era tão estimulado, né? Então, os melhores, pretensamente, quem eram os melhores talentos, na época, queriam disputar posições executivas nas multinacionais, nas principais empresas. Não tinha esse ambiente tão empreendedor. Então, uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido é empreenda. Eu gostaria de ter sido mais estimulado a ideia de construir o seu próprio negócio do que apenas o horizonte de evoluir e crescer dentro de uma grande organização, que também é um empreendedorismo, né? Eu procurei ser empreendedor ao longo da minha carreira, tanto é que conseguia chegar em posições de CEO, de treinir a CEO em grandes empresas do país, mas poderia ter experimentado, talvez, em outras circunstâncias. Então, a primeira dica que eu daria é leve a sério a ideia de você ter o teu destino na sua mão e você realmente fazer acontecer e buscar os desafios e empreender. Nunca há um arrependimento para quem empreende. O empreendedor, ele nunca perde. Ou ele ganha, ou ele aprende. Ou ele acerta, ou ele aprende. Então, essa evolução contínua eu acho muito legal. Um outro insight que para mim foi muito importante é o da educação, da capacitação, da educação permanente. Essa ideia, o Brasil tem muito uma ideia de eu concluí meus estudos, né? E aí acabou, né? Como assim concluí meus estudos, né? Imagina, né? Então, você morreu, né? Porque não sabe. Na verdade, a gente aprende a todo tempo, especialmente o empreendedor. O empreendedor é aquele que, talvez, não tenha tanta profundidade em tudo, mas ele consegue ter uma visão genérica, né? Senta numa mesa e ele consegue, né? De discorrer sobre tudo. Isso exige estar atento, conectado. Você falou sobre o ambiente do Brasil, situação institucional, todo relacionamento de mercado e potencial. É fundamental que o empreendedor saiba sobre câmbio, taxa de juros, perspectivas, cenários, concorrência, né? Estudar concorrentes, estudar o mercado potencial, ser mais científico e não apenas vamos lá, vou lá e faço, né? Apenas aventureiro, né? E eu diria que um terceiro insight é, e para mim isso é fundamental e talvez tão ou mais importante, é a ideia da colaboração. Num passado, empreender ou desenvolver carreira era algo solitário, até de segredo industrial, né? Hoje, concorrentes sentam juntos para discutir temas em comum. Se você atua na indústria têxtil, é importante você sentar com o seu concorrente e pensar ações de combate à pirataria, por exemplo. Se você atua em telecomunicações, é importante sentar com o concorrente e discutir como compartilhar uma torre, porque se cada um fizer a sua, o custo é muito maior e é ruim para todos, né? Então, você saber cooperar e competir na hora certa, você saber criar alianças, gerar parcerias, e por isso que eu acredito tanto no lead, a ideia do relacionamento, do network, né? A inovação geralmente não vem da sua empresa ou do seu segmento, ela vem de fora, de um insight, de uma outra indústria, dessas conversas. Então, esse empreendedor solitário, que ele vai trabalhar muito e de repente ele vai alcançar o sucesso sozinho, eu acredito cada vez menos nisso, e mais na ideia de conversar, estabelecer parcerias, criar relações de longo prazo, eu acho que as oportunidades vão surgir cada vez mais de quem estiver aberto a esse networking, desinteressado, eu quero contribuir, e quanto mais eu contribuo, mais eu recebo, e isso é genial, é gratificante, né? Sim. Queria te perguntar sobre as pessoas, o que a gente estava falando. Eu particularmente entendo assim, né? E pode ficar aberto aqui para contribuir. As pessoas fazem os processos das empresas, né? Eu falo que quando uma pessoa, ela não está motivada, entendo que a motivação vem de dentro para fora, mas hoje se fala muito, né? Na cultura da empresa, enfim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, ou como você faz, ou o que os empresários podem fazer para que essa pessoa esteja de fato, né? Ali, vestindo a camisa. E eu ouço muito assim, né? Hoje tem uma rotatividade nas empresas, eu ouço muito, eu já bati papo com mais de 100 empresários aqui, então, ah, essa galera que está vindo agora para o mercado, é uma outra cabeça, como fidelizar, como fazer, eu queria te ouvir, ou se você tem algo prático que você faz, né? Nas suas empresas aí, para trazer para o nosso bate-papo. Eu acho que, bom, tem uma palavra-chave disso, um conceito, que até fruto de um estudo de comportamento de uma universidade americana, cuja tese é a seguinte frase, você tem das pessoas o que espera delas. Boa. Esse estudo americano foi interessante, eles fizeram vários experimentos, um deles, eram dois grupos de pessoas, e que foi dito, olha, vocês são do grupo A, vocês, pelos testes e avaliações prévias, apareceram como com mais perfil de destreza manual, e o grupo B, vocês apareceram menos perfil de destreza manual, e vocês vão ser orientados por um instrutor de tiro ao alvo, e vamos ver que resultado que acontece. O mesmo instrutor, recebeu essa informação, olha, o grupo A tem mais propensão ao tiro, e o grupo B, menos propensão ao tiro. O mesmo instrutor, treinou os dois grupos, e no final, nos testes, o grupo A, teve um desempenho muito melhor que o grupo B, e foi revelado ao instrutor que não houve teste algum, e que os dois grupos eram aleatórios, com potenciais de destreza manual igual. Ou seja, o instrutor esperava de um time uma performance melhor, e esperava pouco do segundo time, e da maneira como ele conduziu, foi esse resultado que ele teve. Então, se você espera, vamos pegar o exemplo de área comercial, de venda, vamos imaginar que você seja um empresário, e tenha um, dois, cinco, dez, cinquenta vendedores. Se você pensa que esse time comercial é um mal necessário, se eu pudesse, eu nem os teria. Como eu sou obrigado a ter essa equipe, mas eu sei que eles não colaboram com a minha empresa, eles são mercenários, eles só são movidos a incentivos financeiros, eles não são fiéis a mim. Quer ver? Quer ver que não é? É isso que você vai ter deles. Se você olha para o time e diz, olha, esse pessoal faz parte da minha estratégia, eu só vou crescer, se eles crescerem junto comigo, eu só vou prosperar, se eles também prosperarem, você vai ter esse time, isso como resposta. Então, para os empresários, que eu ouço muito essa frase, hoje em dia as pessoas são difíceis, não se comprometem, eu convido você, empresário, a fazer a reflexão. O que você espera dessas pessoas? se você espera que eles vão crescer com você, que atitude você está fazendo para envolvê-los e engajá-los? Agora, se você espera que a relação é apenas comercial, financeira, profissional, eu te pago tanto, você trabalha tanto, é isso que você vai ter deles. Então, a maneira como as pessoas reagem, é como você lida com elas de maneira honesta. Eu, no caso de área comercial, ainda vejo muitos empresários, que quando veem, tem 100 vendedores, e um deles está vendendo muito, ganhando muito dinheiro, muitas comissões, trocou de carro, trocou de apartamento, muitos empresários reagem, é hora de cortar a área dele, é hora de diminuir esses ganhos, é hora de dar uma baixada de bola para ele ficar na média. Sendo que é mérito do cara, né? Quando, na verdade, eu tinha que entender por que ele está tendo sucesso, para que os outros 99 tivessem o mesmo, afinal, se ele ganha 1, 5 ou 10% das vendas, e está indo bem, imagina eu, né? Exatamente. Parece sutil, mas boa parte dos nossos empreendedores, de verdade, de verdade, não sei o quanto querem crescer juntos, ou querem ele crescer, e os seus colaboradores, nem tanto. Acho que quem quer crescer junto, tem prosperado mais, a gente vê isso no Lidia a todo momento, as principais empresas de sucesso, são empresas onde todos estão ganhando bem, estão prosperando, estão tendo mérito para os seus resultados, e não apenas o acionista, o sócio, os donos, né? Então eu convido, antes de culpar essa nova geração, desengajada, que não quer nada com nada, vamos refletir dentro de nós o quanto eu, empreendedor, estou realmente engajando esses novos, essas novas gerações, ou o quanto eu quero que eles sejam como antigamente, como antigamente eles não serão mais. Nada, né? Mais como... Nada, nada vai ser como mais. Agora eu queria te perguntar, Quais são as características, você conversa com vários empresários, tem esses movimentos com empresas muito fortes, quais são as características que fazem uma empresa de sucesso, que você poderia listar aqui para nós? Olha, Mari, as empresas de sucesso tem isso, isso, tem alguma... É, eu posso compartilhar contigo do que eu tenho visto, não é científico, não é fruto de pesquisa, né? Mas o que eu tenho observado ao longo desses 30 anos, especialmente na experiência lead nos últimos 4, dá para ter umas 3 ou 4 características que são bem comuns, né? Em comum. Uma primeira é a humildade. Normalmente, os empresários que têm sido mais bem sucedidos nesses 5 anos para cá, especialmente nesse pós-pandemia, na nova economia, são empresários que mesmo que tenham recebido negócios de alto sucesso, que sejam líderes no seu segmento, eles não se conformam com isso e compreendem que o sucesso que me trouxe até aqui não é garantia do futuro. Então, eles têm uma humildade para aprender, para ouvir, para se reinventarem, para experimentarem e outros nem tanto, outros são mais resistentes a novidades, a inovação, querem que volte a ser as coisas como eram antes e isso não vai acontecer, né? Então, eu tenho percebido que esse traço de saber ouvir, de ser humilde, tem sido importante. Eu citaria uma segunda característica que eu tenho observado nessas empresas de maior sucesso que é uma verdadeira ambição pelo crescimento. Se você perguntar para 100 líderes empresariais se eles querem crescer, todos vão responder a mesma coisa, sim. Se eu perguntar para 100 pessoas vocês querem ganhar na loteria, as 100 vão responder sim. A segunda pergunta que vem é você está jogando na loteria? Não. Bom, então é menos provável que você ganhe se não está jogando. E no líder empresarial é o semelhante. Você quer crescer, mas a segunda pergunta é o que você está fazendo para crescer? E a imensa maioria não tem realmente um plano de crescimento, não tem um projeto, não tem um mapeamento dos próximos 3, 5, 10 anos de expansão. Não está estruturado. Quando a gente faz essa segunda pergunta a maioria diz não, eu quero crescer mas agora não é bem o momento, o mercado não é propício, o cenário não está legal, o Brasil está no momento de reflexão, vou esperar um pouquinho mais. Então, eu vejo que a segunda característica que eu tenho observado das empresas de sucesso são aquelas que querem crescer independente do ambiente. Eu quero e vou. Tenho um plano e vou executar esse plano. Então, essa determinação por crescer se torna algo importante. Eu diria uma terceira característica que tem sido o que eu falei no início que é esse foco em vendas. Empresas que trabalham para as suas áreas de vendas, que não criam problemas, que não dificultam, que ouvem. A área que mais inova ou pode inovar ou contribuir para a inovação de uma empresa é a área comercial. Eu vejo muitas empresas contratarem assessorias, consultorias de inovação, mas não ouvem o que o área comercial... Não ouvem o vendedor ali dentro, aí vem com toda aquela inovação e o vendedor que está lá no dia a dia fala cara, isso não vai dar certo. E inovação até no sentido de ver o que o concorrente está fazendo, o que outras empresas estão fazendo que não são concorrentes, mas o vendedor está em campo, ele ouve o que dá certo, as objeções do cliente, ele tem uma sensibilidade e pode propor inovações extraordinárias, simples, de baixíssimo custo, que é inclusive a ideia da inovação frugal. Eu publiquei um livro há cinco anos atrás, chamado Valor na Gestão de Negócios, que trata esse conceito da inovação frugal na área comercial. Inovação frugal é fazer mais e melhor com menos. é a simplicidade, é como fazer com que você inove sem gastar. Ao contrário, se você tem muito orçamento para inovar, aí que você não vai inovar mesmo. Com muito orçamento, você vai fazer melhor o que você já faz. Você só inova quando você não tem recursos. Aí você tem que pensar criativamente o que fazer para superar aquela falta de recursos. E eu diria, só para finalizar aqui, uma quarta característica que eu tenho observado é o que você mencionou de pessoas, as empresas que estão sendo bem-sucedidas nesse novo momento são aquelas que estão melhor sintonizadas de atender com a atenção, ser atenciosos com as suas pessoas, ter cuidado. A gente passou agora por uma pandemia. Muitas empresas que se diziam parceiras, quando veio a pandemia, imediatamente demitiram pessoas e imediatamente suspenderam o pagamento de fornecedores, imediatamente cancelaram contratos. algumas mandavam boleto para o seu cliente, mesmo sabendo que ele estava com as portas fechadas, mas mandavam boleto e se não pagar, vou para cartório, vou protestar. Ou seja, foram insensíveis. E outras empresas, ao contrário, abraçaram o seu colaborador, o seu parceiro, o seu fornecedor. Passada a pandemia, tenho certeza que essas pessoas nunca vão esquecer, no momento mais frágil dele e das suas famílias, quem foram as empresas que realmente eram parceiras e quem foram as empresas que, de maneira imediatista, se livravam daquele problema no curto prazo. Então, eu diria que esse conjunto, esse olhar de humildade, de realmente querer crescer, de priorizar a área comercial e de ter atenção às pessoas, acho que são quatro características que a gente tem observado em empresas que hoje estão liderando os seus mercados. Bacana. E o que não cabe mais para um vendedor nos dias de hoje? Eu trabalho com vendas, né? Eu tenho agência, nós temos agência, mas eu sou vendedora, né? E quando virou essa chave, falei, cara, sou ciô... Gente, eu sou vendedora, eu vendo todos os dias o meu produto, acredito, e o que não cabe mais na área de vendas? Porque eu vejo muitas coisas, eu quero te ouvir. Não, deixa eu te... Primeiro, eu vou mencionar o Arnold Schwarzenegger, ele na biografia dele, enfim, nas últimas entrevistas, ele falou que uma das coisas que mais diferenciou ele no sucesso versus outros atores é que ele pegava o projeto, o roteiro, e ele ia buscar os patrocinadores. E os outros atores entendiam que não, meu papel é atuar. Algum empresário é quem deve ir e vender o projeto, né? Eu estou aqui para ler o roteiro, interpretar e atuar. O Arnold Schwarzenegger achava que não, eu tenho um projeto, quero que esse filme Conan o Bárbaro, quero que esse filme seja qual for, fosse sucesso, ele ia como o grande ator que era, conversava com empresários potenciais patrocinadores e conseguia o investimento. Então, todos nós somos ou deveríamos ser vendedores, né? Eu diria que não é mais tolerável três coisas. Primeiro, o vendedor que não conhece o cliente que conhece do seu produto, mas vai lá e tenta falar da sua solução, do seu business, sem conhecer qual é o desafio, quais são os problemas do cliente. Na verdade, o vendedor deveria ser um especialista em resolver o problema do cliente e não de falar tecnicamente do seu produto ou da sua solução, né? Segundo, eu acho que não cabe mais um vendedor que ache que vai sustentar os seus negócios, a sua relação de longo prazo na ideia de relacionamento. Conheço ele há 10 ou 20 anos, eu trabalho aqui há 30, eu moro nessa cidade há 50, porque o cliente está mudando, né? Agora ele compra com outro viés, com outro modelo mental, às vezes o filho assumiu os negócios, novos diretores, novos executivos, então esse relacionamento do jogo de futebol, que time que você torce, essa conversa de previsão do tempo, esporte ou política, não tem mais tempo para alguém que hoje ninguém tem tempo, é produtividade, podemos até falar sobre isso depois, né? Agora nós queremos falar sobre negócio, sobre mercado, né? E terceiro eu digo que não cabe mais vendedores que se comportem como robôs, porque ninguém é tão melhor robô do que um robô. Então aquele vendedor que reproduz mecanicamente scripts vai dar lugar a um vendedor consultivo de projetos que agreguem valor. Se hoje no Brasil existem 100 vendedores no futuro, eu penso que terão 30, mas serão 30 muito mais remunerados, muito melhor remunerados, muito mais qualificados e que agreguem valor às empresas e clientes do que ter 100 que são robôs e que apenas perpetuam, são apenas distribuidores de catálogo, né? Sim. E aí eu queria te perguntar sobre o seu livro, vi ali alguma coisa também nas suas redes sociais, no site, e queria te perguntar como que faz para ter esse seu livro que eu já li ali algumas coisas, achei sensacional, o pessoal está se conectando aqui, como que faz para ter acesso ao seu livro? Olha, ele está... Na verdade, o projeto do livro, só para falar bem rapidamente, ele veio de uma provocação, eu tive a oportunidade no Brasil de fazer algumas especializações, alguns MBAs em algumas das principais escolas de negócios do país, Fundação Estúdio Vargas, Dom Cabral, IBMEC, IBMEC, e depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, e uma outra na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. No exterior, é muito comum quando você termina uma graduação ou uma pós-graduação, essa tese ser publicada, ficar na biblioteca e eventualmente até se tornar um livro, é muito comum. E foi com esse insight que eu provocado por lá, disse, olha, falta no Brasil literatura sobre área comercial, geralmente você tem no Brasil muita literatura de marketing, mas não de vendas, e quando tem de vendas, ou é de autores estrangeiros, americanos, ou de professores, acadêmicos, teóricos, e eu queria com a minha experiência na época de 25 anos de empresa, de áreas de mercado, fazer um livro que unisse a minha experiência prática com essa metodologia da inovação frugal que eu tinha conhecido a partir de um professor na Universidade de Cambridge. Então, escrevi um livro chamado Valor na Gestão de Negócios, Propósito e Execução para a área comercial fazer a diferença. No meu modo de ver, para a área comercial fazer a diferença, ela tem que ter propósito e execução. E essa metodologia que a gente discorre no livro e que é a base, a filosofia do meu escritório, da 8R Negócios, nos seus projetos de expansão de mercado, é como implementar essa metodologia nas empresas que querem crescer, querem expandir. O livro está disponível nessas plataformas digitais, então é só entrar no Google, digitar o nome do livro, que tem como comprar na versão física ou na versão digital, e-book, mas a principal intenção dele foi principalmente dar uma contribuição. Eu me senti meio na obrigação, poxa, 25 anos naquele momento de mercado, eu queria dizer o que eu vi, o que eu acredito que funciona, o que eu fiz, funcionar unindo essa experiência com esse conhecimento acadêmico que eu tive acesso através desses cursos e dessas especializações. Então foi mais do que uma singela contribuição apenas. E o que mudou no Delta Empresário desses anos atrás para o que está aqui na minha frente agora? Qual é a tua percepção? De maneira muito simples, o que mudou é que hoje eu vendo para mim. Então, durante 25 anos, eu vendi para conglomerados, tive o prazer de liderar algumas, com certeza, as melhores equipes comerciais do país, com histórias incríveis no universo de telecomunicações, eu liderei a implantação no Brasil da telefonia móvel, que até então não existia, foram cases extraordinários de crescimento, de expansão. No universo textil, eu participei de projetos comerciais de lançamentos de grandes marcas, grifes incríveis e no universo de comunicação, mercado publicitário e mídia, eu participei desse movimento de convergência das mídias essenciais, televisão, rádio, jornal impresso com o digital. Então também foram extraordinárias histórias, experiências, premiações, conquistamos tudo que um time comercial corporativo poderia, eu tenho isso como uma realização maravilhosa. Mas de seis anos para cá, eu faço simplesmente a mesma coisa, só que focado nos meus projetos, nas minhas empresas, nos meus negócios. Por isso que é libertador ser empreendedor, porque não tem limites. Aliás, o tema, o lema da 8R Negócios é sem limites. todos os projetos da nossa empresa é o nome do cliente sem limites, porque o que limita o crescimento de uma empresa é a área comercial. Não é o industrial, não é a produção, não é o RH, não é o financeiro, não é a logística, é a área de mercado, o quanto você acredita que pode mais, que pode melhor. Então, o que mudou foi simplesmente esse novo olhar comercial, de expansão, voltado agora para as minhas empresas, para os meus sócios, para os nossos projetos. E falando do LID, chegou aqui esse vídeo para algum empresário, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a empresa, o que a empresa precisa ter para participar do LID, ou eu quero conhecer mais, como que esse empresário faz, por gentileza? O LID, ele, originalmente, a linha de corte do LID, são as empresas que faturam acima de 200 milhões de reais por ano. E com esse critério, a gente faz uma série de entrevistas, de avaliação de perfil para validar e ingressar no ecossistema. Geralmente, a empresa chega ao LID através de alguém que convida, ou que acabou participando, ou leu e entra em contato conosco. Mas, além disso, nós temos outras empresas que não têm esse perfil de faturamento, mas são empresas que estão em crescimento, em expansão, e que têm lideranças com esse olhar, com esse modelo mental, então, mais do que o faturamento, é quem tem um modelo mental de crescimento. Então, a gente sempre está aberto a ouvir esses empresários, basta entrar em contato através de nossas plataformas, redes sociais, é só clicar lá em contato que a gente marca uma conversa, uma entrevista, e, fundamentalmente, nossa felicidade é ter no ecossistema cada vez mais empresários, empreendedores, com esse olhar de impacto, com esse olhar de transformação. Temos várias verticais, o LID Mulher, por exemplo, que congrega grandes empresários e líderes do Estado, participam, por exemplo, no comitê do LID Mulher, lideranças como a Viviane Lunelli, do Grupo Lunelli, participam nomes como Heloísa Almeida, Cheruman, do Grupo Almeida Júnior, participam a presidente do sistema CAF, Luciana Sereta, a presidente da OAB do Estado de Santa Catarina, Cláudia Prudêncio, enfim, grandes, notáveis empresárias e executivas do Estado. Temos o LID Futuro, que é formado por jovens empreendedores da nova economia, sucessores de empresas, líderes de empresas de tecnologia e inovação, muitos jovens listados na revista Forbes como futuros grandes empresários, e também participam em empresas com faturamentos de 100 milhões, 50 milhões, desde que sejam organizações que têm esse olhar de crescer e de expansão e de contribuir com os outros, que não queiram apenas estar no lugar para levar coisas, mas também para doar o seu conhecimento, o seu olhar para um grupo. Sim. E aí eu queria te perguntar se tem algum livro ou algum filme para indicar aí do mundo dos negócios ou vendas ou que você esteja nesse momento lendo. É legal a gente compartilhar também aí. Nesse momento eu estou lendo um livro que foi best-seller no New York Times que eu recomendo bastante chamado Nunca Almoce Sozinho. Que é um livro que conta a história de um executivo que pobre, de origem pobre e que graças ao relacionamento, graças ao networking, ele conseguiu atingir posições de CEO de grandes empresas americanas, participar de conselhos e grandes grupos empresariais ao lado de notáveis, fruto do networking, fruto do relacionamento. E ele discorre como isso é importante na vida de cada um de nós, nunca desperdice uma oportunidade de fazer conexões, né? Eu acho que ele tem me ajudado muito. E eu recentemente li um livro que, poxa, eu li nas férias e que tem mudado muito assim o meu olhar. Ele tem uns cinco anos já de publicação chamado Essencialismo, né? E ele trata de como você pode simplificar, concentrar, focar, realmente tirar as distrações, aquilo que te faz ser improdutivo e focar naquilo que realmente é essencial, que é 80-20 de Pareto, que é o que transforma a sua vida pessoal, profissional, né? Essencialismo, me parece que hoje é o livro que eu indicaria, seja empreendedor ou não, para todos lerem, para estarem mais conectados e aproveitar melhor o seu tempo, aproveitar melhor o seu espaço. De filmes, um filme que é brasileiro, para mim, o melhor filme brasileiro de todos, é um filme anos 90, mas que eu recomendo muito, chama-se Mauá, o Imperador e o Rei, que conta a história de Irineu Evangelista de Souza, que se tornou Visconde e Barão de Mauá e que foi o maior empreendedor da história do Brasil. Chegou a ser dono do Banco do Brasil, ele trificou o Rio de Janeiro com a Light, fez a Ferrovia Norte-Sul e lhe conta a saga de como é difícil empreender no Brasil e ele que acreditava num capitalismo, né, de sucesso e de crescimento. E de filme internacional, eu recomendaria um documentário chamado Os Mais Espertos da Sala, que é o documentário que conta a história da Enro, como a segunda maior empresa americana virou nada por problemas de ética, compliance, governança, foi ela, inclusive, esse escândalo que deu origem à Lei Sox, que dá origem a toda a regra de transparência, né, e de critérios em empresas, né, privadas, mas que mostra como quando a gente perde, que a gente não pode perder a ética em nenhum momento, não tem ética pequena, média ou grande, né, ou você é correto ou não é. E as pequenas coisas que a Enro foi ao longo do tempo aceitando como normais, transformaram o maior escândalo de fraude financeiro e de enganar investidores e trabalhadores americanos, que foi o maior escândalo da história dos Estados Unidos. Acho que é uma reflexão muito bacana de que nada vale a pena se não for fazendo o que é certo. Perfeito. E aí você viu em vários momentos aqui nesse episódio, passou aí, né, arroba delta.batista. Se você quiser saber mais sobre o LID também, é só também ter acesso ali nas próprias redes sociais, né, do delta, ali tá passando, também ali mandaram um direct, alguém vai te responder porque me responderam, né, quero agradecer a Roberta, inclusive, Roberta, muito obrigado, né, por ter sido a ponte, né, o canal, pra que o delta estivesse aqui hoje comigo, então, quero te agradecer, quem sabe um dia, né, pessoalmente, eu possa te dar esse abraço, mas também a minha gratidão, e pra você aqui do canal, se inscreva, ativa aí o sininho, comenta nesse episódio, compartilha aí com mais um empresário ou uma empresária que você viu aqui que esse episódio foi de muita qualidade, tenho certeza que você vai voltar aí pra ouvir e assistir também, né, você que vai depois ouvir no carro, e é claro que eu não poderia, né, finalizar sem agradecer os meus patrocinadores, a Elaine Shell, que faz meu cabelo e minha maquiagem, a loja Divina Stories aqui de Joinville, também, que faz toda a minha parte de produção, e é claro, a agência Ada Growth, que me auxilia aí em todo esse conteúdo, e também, né, no planejamento aqui do podcast, e esse cenário maravilhoso, esse lugar onde a gente grava, PIC Studio, minha gratidão, já estamos aí juntos há bastante tempo, e eu quero te agradecer, espero que você tenha gostado de estar aqui comigo, foi uma honra, aprendi muito com você, e quero te dar aí esses últimos minutinhos para você falar, né, para a nossa audiência também, e obrigado. Obrigado a você, Mariana, obrigado pelo convite, fantástico, passou super rápido, ótima conversa, e parabenizar você pela iniciativa, né, de gerar conteúdos que conectam, agregam, espero ter contribuído de algum modo, muito, e deixar como mensagem final, a ideia que é o slogan do LID, né, liderar é crescer junto, né, então na verdade não se cresce sozinho, né, é importante trocar, estar conectado, a gente é um pouco a média das pessoas que a gente convive, né, então se você convive com pessoas que estão querendo prosperar, crescer, ter uma visão positiva sobre o mundo, com certeza isso vai te influenciar positivamente, então só agradecer pelo espaço, e fico sempre à disposição e o LID da mesma maneira. Obrigado, obrigado vocês aqui também por estarem conosco, até a próxima segunda, um novo episódio, uma nova também, né, entrevista, uma nova ideia pra você, Deus abençoe seus negócios, se joga, vamos dá-lhe. E aí,